...que há a excepção do Nuno Nacional Brasileiro. O torcedor, claro que todo brasileiro sofreu, mas o torcedor mineiro em especial, principalmente aquele que estava presente no estádio e que está hoje aqui, naquele 7x1, não tem nada a ver com o jogo de hoje, é passado. Isso tem que ser resolvido numa outra Copa do Mundo, na Alemanha, numa semifinal, e o Brasil ganha de 7x1 lá. Mas, percebe-se, e se percebia na rua, na chegada do torcedor, todo esse entusiasmo. O clima vai ser espetacular, fazendo 7x1 neles. Tem nada a ver, mas faz parte do clima. Agora, olha, conversávamos com o Casagrande, com a Ana, nós estávamos juntos aqui, não estou sentindo nenhum ar de nenhum lugar de fantasma, não. É um lindo estádio de futebol, com lindas histórias e com muita coisa ainda para ser contada aqui nesse mineral. Vamos à escalação dos times. Primeira seleção brasileira, vamos lá. O Tite coloca em campo o Alisson, goleiro número 1, vai repetindo os jogadores. Daniel Oves com a 4, depois a gente explica. Marquinhos com a 3 e Miranda com a 3. Na lateral esquerda, Marcelo volta como titular. Com a 16, chegamos lá no meio. O Fernandinho, que é o volante, aí vem a linha de 4 com o Felipe Coutinho pela direita. Depois vem Paulinho e vem Renato Augusto e Neymar. Jogando pela esquerda com a número 10, na frente, Gabriel Jesus. Com a número 9, Tite é o técnico. Essa é a seleção brasileira e boa sorte para o futebol brasileiro, que jogo com a Argentina é sempre muito especial. Vamos lá. A seleção da Argentina, que sempre será um grande adversário. Não interessa a posição que ela está na tabela. Romero, goleiro número 1, ela vem com uma linha de 4. Também com o Sabaleta, com o Otamendi, com o Funes Mori e o Mas. Aí depois ela vem com o Bílio e o Masqueran. Vão jogar fechados, hein? O Pérez pela direita e o Di Maria pela esquerda. O Messi um pouquinho mais à frente. E lá na frente o Higuaín. Eles vão fazer duas linhas de 4. para diminuir o espaço. Vamos lá ao trio de arbitragem. Você está vendo aí o Balsa. Até agora, pouco técnico do São Paulo. E agora na seleção da Argentina. E nós vamos ao minuto de silêncio. E vamos respeitá-lo, porque é um minuto de silêncio. É um gigante. do futebol mundial, Carlos Alberto Torres, o eterno capítulo. E a torcida gritando, aplaudindo e gritando. Capita, 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 capita. E por isso, joga com a número 4 hoje. O Daniel Alves joga com a abraçadeira de capitão e com a número 4, que era o número que Carlos Alberto Torres, o eterno capítulo utilizava, está ele com a número 4 e a abraçadeira de capitão. E os outros jogadores jogam com a abraçadeira preta ali, de luto. Carlos Alberto Torres foi o maior de todos os capitães da história do Brasil. Brasil, uma pessoa sensacional e inigualável na sua capacidade de jogar futebol naquela posição. Um herói, uma lenda, um gigante do futebol mundial. A nossa saudade e a nossa homenagem. O trio de arbitragem, confirmando aí, você está vendo o trio de arbitragem. O jogo está por começar. Aí autoriza o árbitro. O senhor Rúlio Rascunha. Arnaldo César Coelho já já fala dele. A bola vai rolando, é Brasil e Argentina, gente. Tem muita coisa para acontecer. Depois a gente fala dos números, do fantástico equilíbrio que existe nos números de Brasil e Argentina. Oba! Já foi ali o Gabriel Jesus para cima do Romero. E já tem gol por aí, é isso? Olha, tem gol importante para o Brasil. O Paraguai, eu ia já avisar que quando estávamos na abertura, o Paraguai já tinha feito 1x0 para cima do Peru. O Uruguai está ganhando de 1x0 para o Equador. E a Colômbia e o Chile já empataram em 0x0. Será que esse gol é onde? É no jogo do Uruguai? Já deu aí? Gol do Equador. O Equador cai cedo 1x1, portanto, para o Uruguai e o Equador. Nesse momento atualizando a classificação, o Brasil está sobando um ponto, né? Está empatando. Então tem 22 pontos, o Uruguai também 22 pontos. A Colômbia tem 18, o Equador tem 18 e o Brasil vem para o ataque. E partiu para cima da Argentina. Você vê como fez o corte lá atrás de qualquer maneira, mas é aquilo que se esperava o Brasil tomando a iniciativa. E o time argentino vai jogar o mais compacto possível e acreditar no talento do Messi e na capacidade de finalização de Di Maria e do Higuaín. Casagrande, você espera alguma coisa diferente disso? De uma Argentina bem fechada, bem compacta? Não, acho que eles vão se fechar mesmo, marcar, tentar diminuir o espaço. Apostar tudo na genialidade do Messi e também no bom futebol com o Di Maria e finalização do Higuaín. É isso que eu acho que a Argentina vai fazer. Aí vem a Argentina para atacar com o Zabaleta, mas é sempre bom respeitar a Argentina. Olha a bola enfiada. Chegou por lá, Miranda para fazer o corte. Lateral do Zabaleta. E olha que tem gol de novo. A alegria dos equatorianos demorou pouco. Roland, Diego Roland faz 2 a 1 para o Uruguai, em cima do Equador, pula para 23 pontos Uruguai. Nesse momento está 1 na frente do Brasil. O Equador volta para 17. E aí a primeira falta marcada no jogo. Arnaldo César Coelho, não há o que discutir. Ele meteu a mão no peito do Messi. O Fernandinho cometeu a falta e é um lance de perigo. Qualquer lance no pé esquerdo do Lionel Messi é perigo. Ele se ajeita ali para a cobrança. O Alisson vai providenciando a formação da barreira brasileira. Apenas 3 jogadores, Neymar, Felipe Coutinho e o Fernandinho. E aí o Messi vai para a cobrança, é de longe, mas ele é o Messi, bateu mal, bateu por baixo, por uma maneira. É bom lembrar que o Brasil nunca perdeu da Argentina jogando aqui no Mineirão. Foram 4 jogos, 1 empate e 3 vitórias. A Argentina se manda com o Zabaleta, cruzamento. A bola sai forte. De Maria, ele joga muita bola. Tranquilidade que ele dominou ali na perna esquerda. Voltou atrás com o Más. E começa a Argentina de novo. O Pérez recebeu do Bilha. Tocou no Zabaleta. Outra vez o Pérez. Começa ali pelo meio com o Mascherano. E no Marcelo, na joga de zagueiro. E na seleção da Argentina, assim como jogava no Corinthians, no tempo que eles teve no Corinthians, de volante. Me parece que é a melhor posição para ele. Joga muito naquela posição de quase que mais um zagueiro. Seria isso, Júnior? Quase mais um zagueiro? Como é que você vê? Qual é a sua expectativa para esse Brasil e Argentina? Boa noite, Galvão. Boa noite a todos. Porque ele tem uma boa saída de bola. Tem uma boa visão de jogo. Ele vira o jogo toda hora. Então, ele procura aproveitar. De vez em quando, é um passo como esse aqui. Eles estão procurando chamar o Brasil para o seu campo para contra-atacar. Aí, partiu o Neymar. Já escapou de dois. Já fez o cruzamento. O Brasil partiu em velocidade. Renato Augusto chegou pelo outro lado. Acabou deixando com o Daniel Alves. Tocou pelo meio. Quem fez o corte para o Lá foi Funes Mori. Fernandinho entrou. Entrou na bola. O Juiz deu a falta. Ele leva a bola. Que é isso. Vem cartão amarelo. O Miranda já foi conversar com ele ali. O capitão Daniel chega. Eu queria ver tudo de novo. Quero que o Arnaldo fale. Já diga boa noite. O Fernandinho tomou o cartão amarelo. Logo de cara. Vamos rever o lance. Gente, eu não sei nem se foi falta. Quanto mais cartão amarelo. Boa noite, Arnaldo. Boa noite. Calvão, boa noite a todos. O Arpo começou o jogo muito mal. Esse lance que o Fernandinho toca na bola. Claro que o braço dele está ali. E o jogador Messi encaixa no braço dele. Não houve a falta. Muito menos para mostrar um cartão amarelo. Por quê? Porque foi a segunda falta do Fernandinho. Ele é nerd. Eu espero que seja nerd para todos. Vamos ver como vai ser o comportamento dele. Está em uma boa fase. É o quinto jogo que apita nesse eliminatório. E nós esperamos que ele tenha uma boa atuação. Eu vou te fazer uma pergunta simples, Arnaldo. Com uma resposta objetiva. Ele está à altura de um Brasil e Argentina? Poucos hábitos sul-americanos estão à altura. A fase é de renovação. Mas eu acho que ele queimou um cartão amarelo agora precipitante nesse cartão. Aí vem a Argentina. Vem para o ataque. Ela não toma uma postura tão defensiva assim, não. Agora, bom. De aí. Em seis minutos, o Fernandinho tomou amarelo. Também achei que foi injusto. O marcador do Messi. Até o final, ele não vai poder fazer uma falta. O Messi está correndo com isso com o cartão vermelho. Ou seja, o juiz já participou do jogo. Já participou do jogo e já diminuiu totalmente a capacidade de jogo do Fernandinho. Marcando o melhor jogador do mundo, até o final do jogo não vai poder fazer nenhuma falta. Se não pode tomar o cartão vermelho. É que às vezes o Atro usa o cartão amarelo como instrumento de defesa dele. Isso é... Por isso que eu perguntei ao Arnaldo. Já não acho que ele esteja à altura de um Brasil e Argentina. Porque ele usou o cartão amarelo como instrumento de defesa dele. No início do jogo. Nove dias atrás... Boa noite, Galvão. Boa noite a todos. Boa noite, Tino. Nove dias atrás, o Barcelona jogou contra o Manchester City pela Liga dos Campeões da Europa. E os dois se estranharam, discutiram. Foi complicada a relação entre o Fernandinho e o Messi naquele jogo. Verdade. Saíram até de campo. Dizem que saíram de campo discutindo. Que o Messi saiu muito nervoso. O Fernandinho depois negou que tenha sido ele. Que tenha discutido na saída. No turno do vestiário. Que ele teria provocado o Messi. Mas o clima andou ruim entre os dois. Lembrou muito bem, Tino Marcos. Boa noite, Mauro Naves. O que você nos diz da Argentina? Boa noite, Galvão. Boa noite a todos. Bom, a Argentina que está vivendo a situação que o Brasil viveu. Quando o Tite assumiu. Sexta colocada. Desconfiança. Se irá ou não a Copa do Mundo. E o Eduardo Bausa diz o seguinte. Agora somos nós contra todos. Nós contra o mundo. E é assim que a Argentina gosta, hein? O Galvão, o Arco está picotando o jogo. Já pitou quatro faltas. Não vai deixar jogar. Aí apica mais uma lá. A entrada do Mascherano em cima do Neymar. Eles são parceiros de clube também do Barcelona. Tem muita gente que joga junto. E também não sei se foi falta, não. Porque o Mascherano caiu. O Neymar atropelou o Mascherano. Também não foi falta. Foi sim, Galvão. O Mascherano escorregou e ficou com o corpo na frente do Neymar. Não pode. Não pode. Pode ter sido sem querer, mas foi falta. A Venezuela faz um a zero na Bolívia. Os dois times estão lá embaixo. Fechando a classificação. Renato Augusto descola o lançamento. A bola vai direto para o goleiro Romero. Complementando, Galvão. Todo jogo que o Arco quer apontar muitas faltas. O Júnior e o Casalino podem falar. Tem que insistir em jogadas individuais. Jogadas que você parte para cima do drible. Porque qualquer toque ele vai dar falta. Aí a Argentina faz o domínio ali pelo meio. Só maleta. Aí o Messi. Chegou bem por baixo o Brasil para fazer o corte. O Iguain lá na frente. E os dois jogadores que jogam juntos. Iguain e Daniel Alves estão jogando no mesmo time. Estão jogando no Juventus da Itália. Tem vários jogadores aí que atuam no mesmo time. São 19. Exatamente 19, Galvão. Ao todo são 49 jogadores. Que a Argentina trouxe 26 e o Brasil 23. Desses 49, 19 tem pelo menos um companheiro de clube na outra seleção. Daí a importância, que eu digo sempre, do clássico Brasil-Argentina. São os dois países que exportam mais qualidade, Júnior. Para o futebol mundial. Talvez o Itália e a Alemanha, claro. São mais títulos mundiais. São oito títulos mundiais. Brasil e Argentina somam sete. Mas qualidade e rivalidade igual Brasil-Argentina não existe. Não tem dúvida disso, Galvão. Eu vou te dizer uma coisa. Começou o jogo, pode esquecer. Esquece toda essa fraternidade. Vai cada um buscar o melhor para a sua equipe. E tem gol por aí. A Venezuela faz 2 a 0. Em cima da Bolívia, Martínez. Todos esses gols você vai ver no show do intervalo. Luiz Roberto. Vai nos mostrar os gols aí. Outra falta cometida em cima do Neymar. E o Zabaleta se irritou muito com o árbitro. Oito faltas em pouco mais de 10 minutos. O juiz está se defendendo. Não tem nível para dirigir Brasil-Argentina. Aí o Neymar faz o toque. Toca para o meio. Quem aparece por lá para recuperar para a Argentina foi Bilha. Aí o Funes Mori. Olha lá a exportação. O Galvão Argentina só tem um jogador que atua na Argentina, lateral esquerdo. Mas no Brasil só tem um também que atua aqui no Brasil, que já está indo embora, que é o Gabriel Jesus. Mas está tudo lá fora. Dozembro já vai, né? Exatamente. E aí o lançamento largo. A bola chegando de Maria. Daniel em cima dele. Já se enfrentaram muito. Também em jogos de clube. A Argentina gira agora aqui atrás. Passa pelo zagueiro Otamendi. Até me surpreende um pouco a Argentina. Por uma postura mais ofensiva do que eu imaginava. A posse de bola permanece para o time compacto, mas está mais ali à frente. Milha veio buscar. Aí o Messi. Ele recuou mais no time da Argentina em relação à forma que joga no Marcelino. Será por isso que o Zagueiro talvez tenha mais dificuldade? Agora os jogadores brasileiros exigem um cartão amarelo. O Miranda já foi para cima do hábito. Porque o Mascherano entrou de forma perigosa. E merecia amarelo. E pelo critério, segundo a falta também do Mascherano. Só que era se ele entrou duro mesmo. Entrou a lá Mascherano. E pegou por baixo. E o juiz não deu o cartão amarelo para ele. E aí mais uma falta marcada. Um número impressionante de faltas. Agora falta marcada em cima do Felipe Coutinho. Apareceu pouco no jogo até agora. Agora se o time argentino volta tudo ali naquela linha. Fica inteiro entre a linha de meio campo. E a linha de entrada da área que foi como eles treinaram. São sete faltas da Argentina. Três do Brasil. São dez faltas cometidas. Tem pouco mais de 13 minutos. Aí Neymar. Tocando de lado. Para Daniel. Gostou o Felipe Coutinho. Caiu bem aberto pela direita. Onde ele não estava muito acostumado a jogar. Ele fez a devolução da jogada. Recebeu de novo. Transa bem o lance por ali no Brasil. O Massa escofou o peito. A bola bateu no peito dele. A torcida reclamou um toque de mão que não existiu. A bola chegou no goleiro e a Argentina sai jogando. O Tite fazendo aquele típico gesto. Pedindo para que o time rode a bola. Troque passos. Aparentemente o Brasil está com menos posta de bola do que a Argentina. Seguramente com menos posta de bola. Isso que eu ia falar com você, Casagrini. Então, mas é exatamente isso. A Argentina vai tentar se defender. Não ficar aqui atrás esperando o Brasil ficar bombando e eles esticando a bola para frente. Não. A tentativa é de ficar com a posta de bola. Vão arriscar de vez em quando. Como for possível. Uma esticada lá na frente para tentar fazer um gol e vencer a partida. Mas a tática e o que o Bausa preparou para a seleção da Argentina nesse jogo é a posse de bola mesmo. Tanto que o Messi vem aqui atrás buscar para fazer a bola girar. Aí para vocês dois. Todos nós sabemos que o Bausa gosta de jogar fechadinho, né? Quando ele tem um time com a qualidade técnica desses jogadores, dá para jogar fechado tocando a bola. Aí o conceito dele fica mais forte ainda. Ainda mais pela situação que a Argentina ocupa na tabela, Galvão. A seleção brasileira não faz aquela marcação alta como está fazendo. Está deixando a Argentina sair um pouquinho. Por isso que inclusive está com mais posse de bola. Mas não tem nenhuma jogada ofensiva que possa criar problema para a defesa brasileira por enquanto. Aí o Miranda toma bem a frente do Iguaí. Tomou a bola dele. Fez um toque mais atrás para Marquinhos. O Brasil está jogando para o Alisson. A marcação aperta em cima dele. Ele bate de forma meio espanada na bola para frente. Agora se o Brasil botou pressão. O Rico perdeu a posse de bola. Quando o cara perdeu a posse de bola, é bom. Pega a defesa bem desarmada. Aí Neymar. Zabaleta em cima dele. Carrega para o meio. Acho uma zona mais vazia. Vai buscar a jogada. Partiu Neymar. Insiste. Faz boa abertura. Daniel Alves recebe. Lá vem cruzamento. Vem bola para a área. Renato Alves. Zabaleta. A sobra do Felipe Godin. A bola foi cortada. Aí Marcelo. Quem tomou dele foi o Messi. Aí que é o perigo. Ele tomar uma bola e partir. É difícil tirar dele. Miranda veio por baixo. O Juiz fez a falta. E o Messi está ali botando pressão do Juiz. Querendo o cartão amarelo. Já estou aí com dó do hábito também. Porque vão botar pressão em cima dele. É, mas o Fernandinho, o Tite vai ter de repente, por incrível que pareça, tem que trocar o jogador. Porque o combate direto é dele com o Messi. Como nessa situação ele vai ficar limitado. Ele vai ser obrigado a fazer uma falta para não criar perigo para a nossa defesa. E o Messi pediu o cartão e o cartão seria de expulsão. Aí o Marcelo. Neymar. Parece que está bem no jogo. Encarou a marcação e falta nele. O Pérez bate ali nas costas do Neymar. Agora vamos dizer a verdade. Muitas faltas, muitas faltas. Mas... O jogo não é violento. É um jogo duro, tem que ser jogado. E não tem animosidade entre os jogadores. Você vê que quem faz a falta vai lá e pede desculpa. Isso já é um grande passo, né, Ronaldo? Acho que isso faz parte desse caso. De serem companheiros de clube. De já terem jogado juntos em outros clubes. Acaba fazendo diferença, sim. Antigamente, a Argentina e o Brasil eram uma pancadaria. O Renato Augusto. A bola saiu muito longa, de Renato. O juiz entrou assustado com o jogo. Deve ter pintado um monte de coisa. Outra falta. Um monte de instruções. Então, ele entrou em pilha nova e assustado. Por isso que está dando esse número todo de faltas. E vai acabar tendo que expulsar o jogador. Você viu ali que a Argentina fez oito faltas. Chico delas em cima do Neymar. E agora foi marcada essa falta do Marquinhos. Em cima do Higuaín. E aí vem o Messi. Eis abertura. Pela direita. Pérez recebe. Vai passar o Sabaleta. Ele cortou bem para o bem. Está bem habilidoso. Olha a tabela. Olha a chance. Preciso, como sempre. É um jogador de extrema precisão. O Miranda. Joga por intuição. Ele sentiu que ia sair a tabela. Ele tomou a iniciativa antes do jogador argentino. Olha o Marcelo. Chegou por baixo. Tomou a bola e vibrou. Acima do Sabaleta. O espírito é de muita competitividade do Dalla. Vibrou como se tivesse feito um gol. É assim que tem que jogar para enfrentar a Argentina. Tem que estar focado o tempo todo. Jogar com garra, com luta. A comemoração por um carrinho. Eu deixo para lá para outros comentários. A disposição valeu o apelo. Aí Otamendi. Sabaleta. Ela passa de novo no Otamendi. Chegando o Mascherano. Forçou demais o passe. A bola foi muito forte. Ali é apenas lateral para a seleção brasileira. Tempo vai passando. Vamos nos aproximando dos 20 minutos do primeiro tempo. Lembrando que esse jogo vale a permanência do Brasil na liderança. Brasil que volta a jogar na próxima terça-feira. Bonito toque do Neymar. Em Lima no Peru contra o Peru. Abertura. Chegou perfeita. Daniel se mexe o Brasil pelo meio. Bem à frente. Se soltando bastante o Renato Augusto à frente. Felipe Coutinho. Trabalha para Marcelo. Vai com habilidade. Tenta o cruzamento. Matando o Sabaleta. Foi para a linha de fundo. É escanteio para a seleção brasileira. Galvão. O Paulinho está mais preso. Quem está saindo mais para o jogo realmente é o Renato Augusto. Principalmente porque o Sabaleta está colado no Neymar. E abre um espaço aqui pelo lado direito. Com a cobertura do Otamendi. E já pode ser até uma troca também. Para o Paulinho ficar um pouco mais. Porque o Fernandinho já tem a Maranhão no combate com o Messi. Ele pode tomar o Vermelho. Então pode ter essa mudança também. Mas o Paulinho está ali na área. Porque ele é muito bom de cabeça. Está marcado pelo Emanuel Massi. O número 15. O Paulinho é bom de cabeça. A bola é para ele. Subiu. Higuaín lá atrás ajudando a defesa. Insiste o Brasil. Fernandinho. Tocou de lado. A bola russada. O chute de longe. A tentativa. Que foi do Renato Augusto. Pegou por baixo da bola. Ela subiu demais. Foi para a linha de fundo apenas tiro de meta. É Brasil e Argentina, gente. 0 a 0 aqui no Mineirão. Futebol na Globo. Aqui é emoção. Casas Bahia. Na loja. No site. No celular. No celular. Aí a Argentina tocando por ali. Aparece o Tite. Aí você vê o Daniel Messi. Agora você está vendo o árbitro Julio Rascunha. Chileno, né? É o segundo ato do Chile. Estão fazendo força para ele ir na próxima Copa do Mundo. Mas eu acho que é um pouco verde. Se é o segundo ato do Chile, não deveria estar indo. Ainda está o primeiro. É o primeiro. É muito ruim. É o Zéias. É aquele que expulsou o Neymar na Copa América. Então depois você explica por que é o primeiro. Se todo mundo sabe que ele é ruim. Lá vem a Argentina. Que bomba! E a defesa. Uma bomba do Bilha. E a defesa. Olha como pegou. A bola ainda bateu nas costas do jogador do Brasil. Foi muito bem. Ela desviou. Foi muito bem na bola do Alisson. Eu estava encoberto. E conseguiu chegar a ela com as duas mãos. Uma grande defesa. Grande defesa do Alisson. O Bilha pegou. É difícil pegar bem na bola assim. Mas sabe o que acontece, Galvão? Quando o Messi pegou a bola na linha de fundo. Era para ele ter somente o marcador. O marcador do Bilha foi exatamente o que foi tentar fazer a cobertura. Por isso que ele ficou solto. E é curioso, né, Galvão? Num jogo que tem dois dos melhores do mundo. O Messi e o Neymar estiveram na final da FIFA no ano passado. Tem também dois goleiros que são reservas nos seus clubes. O Romero no Manchester e o Alisson no Roma. O Alisson fez só cinco jogos nessa temporada pelo Roma. Um amistoso e quatro pela Liga Europa. No Campeonato Italiano ele não entrou nem uma vez em campo. Você sabe, Tiro, que isso é muito comum para alguns técnicos da Europa. Eu não chegaria a dizer que o Alisson é reserva. O Romero sim. O Alisson não. Por exemplo, o Barcelona. Agora o ex-boleiro do Barcelona, o Cláudio Bravo. O Guardiola levou para o futebol inglês. Mas ele jogava o futebol. Ele jogava. Ele jogava o Campeonato Espanhol. E o Alemão jogava os jogos de Liga Europeia. Pelo menos o Alisson está jogando os jogos de Liga Europeia no time do Roma. É, mas ele queria jogar o Campeonato Italiano. Mas aí vai ter que conversar com o Spalletti. Vai ter que convencer o Spalletti, que é o técnico do time italiano. E só para terminar, o Ciesny, que é o goleiro titular do Roma, é reserva da seleção da Polônia. Mas enfim. Ou seja, um é titular lá, outro é reserva aqui, mas são todos goleiros de alto nível. Aí o Fernandinho. Mas essa coisa de tem técnico que um jogador joga o Campeonato Nacional e outro joga. As partidas da Liga é muito normal no Europa, isso. Olha o toque bonito do Neymar na frente do Felipe Cotinha. Ele gosta de bater para o gol daí. Olha a bomba. Olha o gol. Olha o gol. Olha o gol. Olha o gol. É do Brasil. Brasil. O gol. Brasil. Passa o de Felipe Cotinho. Do jeitinho que ele gosta. Quando ele pegou aí na bola, eu disse, ele gosta de chutar daí. Que bomba, amigo. Cruzado. Aquela que o goleiro detesta. Que ele sabe que ele se estica e não chega. Um gol. Olha. Se fosse na época em que nós pedimos ao jogador assinar-se o gol. O Casa Grande assinou gol em transmissão da Globo. O Júnior assinou gol em transmissão da Globo. Eu diria, assina aí, Felipe Cotinho, que esse gol é a sua cara. A cara dele, casa, Júnior. É um jogo complicado. O jogo estava muito de marcação. Ninguém estava conseguindo criar nada. Foi o Felipe Cotinho que tomou a iniciativa de sair lá do lado direito dele. Se movimentou aqui para o lado esquerdo. E puxou toda a defesa para cá. Só que ele ficou sem marcação. No primeiro drible, ele tirou três na marcação. E conseguiu bater bem. Foi um golaço mesmo. Mas o que mais me impressionou, o que eu mais gostei, foi dele ter saído da direita e ter vindo para cá para ter uma atitude de desmontar a defesa da Argentina. Antes que você fale, Júnior. Ele rende muito mais pela esquerda que pela direita. É que pela esquerda tem Neymar, né? É, e fica complicado para ele. É o tipo de jogador que tem a iniciativa, como o casa disse, de fugir da marcação e dar uma alternativa, né? O toque que o Neymar deu, ninguém já esperava. Ficou a toque de primeira. Ele deu o segmento a jogada e a bola ficou a feição, como ele gosta de bater. Um para o Brasil, zero para a Argentina. Último jogo aqui foi um zero a zero. A seleção saiu vaiada. O penúltimo foi um três a zero. Três gols de Ronaldo, fenômeno. Repetindo que, antes desse, esse é o quinto jogo, Brasil e Argentina jogaram quatro vezes no Mineirão, com um empate e três vitórias no Brasil. Eram três vitórias e o último acabou sendo um empate. A Argentina vai ter que sair para o jogo. Nesse momento, a situação dela é dramática na tabela. Vai dar bora, batida de longe. E a Alisson caiu para fazer a defesa com o Funes Mori, o zagueirão, que arriscou lá de longe. E logo mais, espere o inesperado, porque Marcela de Ney recebe sangue no Adnike. E o Felipe Coutinho Galvão é o artilheiro atual da Seleção Brasileira no ano. Foi o quinto gol dele em 2016. O sexto gol dele com a camisa da Seleção Brasileira. A falta cometida pelo Bilha ali para cima do Paulinho. O Bilha disse que não, mas foi falta, né, Ana? Claro. O Brasil jogando sempre aqui pela esquerda, Marcelo. Falta do Marcelo. Pegar ele por trás. Juiz não deu. O Brasil sai pelo meio. O Felipe Coutinho. Já faz o toque. Já vem Daniel Alves. Que honra para o Daniel Alves. Jogar com a braçadeira de capitão com a camisa 4. para prestar homenagem a Carlos Alberto Toros. O capítulo, o eterno capítulo, o primeiro e único que, lamentavelmente, nos deixou no último dia 25 de outubro, chocando a todos nós e ao mundo do futebol. Júnior, deve ser uma honra muito grande, né? Sem dúvida, Galvão. Eu tive o prazer, o privilégio, primeiro, de jogar com o Carlos Alberto, em 1977, no Flamengo. E, posteriormente, ele foi meu treinador. Foi o treinador campeão no Campeonato Brasileiro de 82. Uma figura ímpar em todos os sentidos, dentro e fora do campo. Ontem, na entrevista coletiva, o Tite ainda disse que, pouco antes da morte dele, não alunçou com ele, que ele foi a CBF porque ele foi pedir emprego para três ex-campeões do mundo que passam por dificuldade. Nomes se guardam nesse momento. Eu fui meu treinador em 1985 também. Eu tive... Segura aí, segura aí, que a Argentina vai tentar não chegar com o Messi, mas ela chegou lá. Foi o maior privilégio que eu tive. Ele me chamou no quarto dele, lá no hotel, que a gente estava concentrado. E falou assim, garoto, você vai ser convocado. À noite vai sair a convocação. Eu tenho informação que você vai ser convocado. Então, eu recebi a minha primeira convocação pela boca do Carlos Alberto Torres. Carlos Alberto, para mim, primeiro foi um ídolo, porque o garoto, o Santos costumava jogar à tarde no Pacaembu. Ele era apenas seis anos mais velho que eu, mas a gente brilhava no time do Santos. Eu ia assistir os jogos do Santos para ver Pelé, para ver Coutinho, para ver Carlos Alberto Torres. Depois foi... Virou um grande amigo e parceiro de transmissões, comentarista como o Casa e como o Júnior. E foi o capitão. É a vida. Mas foi uma pessoa absolutamente espetacular. E lá vem a abraçadeira do capitão e com a número quatro de Carlos Alberto Torres, o Daniel Alves. Inspirado, fez um bom toque para a frente, o corte foi feito, a bola foi pela linha de fundo. E é escanteio para a seleção brasileira. Estou sentindo um pouquinho de falta do Gabriel Jesus. Vocês não estão, não? É, apareceu um pouco. Está se movimentando muito para dar espaço para os companheiros, Galvão. A movimentação tática dele é boa. Falta participação pessoal, né? Na base do toque. E a mãe dele está aí no estádio. Joga bem. O chão de orelha, viu? Tive com ela hoje. Dona Vera, Dona Vera. Depois eu conto. Ela é uma simpatia. Vamos esperar esse negócio para depois eu contar o diálogo que tive com ela na hora do almoço. Aí vem o cruzamento. Tem bola para a área. Fernandinho toca de cabeça. Miranda tenta ajeitar, matou de canela. Olha o contra-ataque aí é perigoso. Marquinhos na marcação em cima de Di Maria. Também o cruzamento da Argentina fala de Maria, fala de Marinho, fala Messi, fala Bíblia, fala Pérez. Também só tem craque do outro lado. Falar em Gabriel Jesus, ele deixou a perna ali, viu? Ele deixou a perna ali, o Pérez ficou sentindo. Ali, olha. Muito pouco por baixo. Hum, pegou. Pegou e pegou forte. Foi muito mais teatro que a Bíblia. Ah, mas pegou, né? Não é só a perna? Não, mas ela já está lá jogando, correndo, feito bonitinho. Não, mas pegou o filho. Aí vem a Argentina lá pela esquerda. A bola tocada, muito forte, vai pela linha de fundo. Aí apenas tiro de meta. Futebol na Globo. Aqui a emoção. Brahma, onde tem Brahma, tem jogo. Aí o Brasil saiu lá atrás. Não deixou muito no sofô, o Alisson. Ele está confiando, sim. Aí ele ficou apertado ali, olha. Ele que bateu de lado, lateral para a seleção da Argentina. Fulis Mori. A marcação do Gabriel Jesus. Então, você olha aqui a mãe do Gabriel Jesus. O senhor, como vai a senhora? Tudo bem? Tudo bem? Ela me perguntou assim. E aí? Fui bem na televisão? Porque eu conversei nos cinco minutos do penúltimo jogo com ela. Dejou com a Venezuela falando. Ela me perguntou. Fui bem na televisão? Mas a senhora foi excepcional. Conquistou o Brasil. Ela falou. Ah, que bom. Estava preocupada com isso. Uma simpatia. Otamendi. Aí o Pérez. Partiu, arrancou. É o que a Argentina tem que fazer. Casagrande e Júnior. Porque nesse momento. Não o panorama aqui para todo mundo. Com os resultados atuais. O Brasil está indo a 24 pontos. O Uruguai está indo a 23. Já se destacando muito. A Colômbia tem 18. O Equador tem 17. O Chile tem 17. E a Argentina tem 16. Ela se colocou em cada hora mais longe. Então, ela se colocou numa situação difícil mesmo. Aí, Galvão. Está parado. Está parado. O Brasil não marcou ali. Ela se colocou numa situação difícil mesmo. Porque está chegando o segundo tempo. Isso aí já é o segundo turno, né? Segundo jogo do segundo turno. Segundo jogo do segundo turno das eliminatórias. Ela está em sexto lugar. Perdendo com o Brasil. Vai ter que correr atrás depois. Mas correr assim. Sem falhar nada. Não vai ter o direito de falhar de forma nenhuma. Vai ter que ganhar a maioria dos jogos nos confrontos diretos. Olha. Aparecia impedimento na posição do Messi. Era a bola cortada. E o Juiz deu uma falta. E o Miranda está enlouquecido com o hábito. O Daniel Alves veio e fala um monte no ouvido dele. Vamos ver, Arnaldo? Falta, Arnaldo? Ele toca a bola, mas toca o pé também do Messi. Vamos lá. Olha só. Tocou a bola e o pé do Messi. A minha dúvida sabe qual era, Arnaldo? É se o Messi não estava, não. O Higuaín estava impedido dessa bola cortada, mas não estava, não. A defesa estava toda desarrumada. A defesa estava desarrumada. Quando chega, ele está na frente. Mas na hora que ela parte o corte, a posição era legal. Então, o lance é de muito perigo. O Tite, que deve estar meio cansado, porque o Antônio Marnaldo perguntou a ele. Se ele ia dormir bem, a produção disse assim, não adianta. Já sei que não vou conseguir dormir. Deve ter passado a noite em claro. O Moussa, o Paton Moussa, balança ali a cabeça. Olha, é um lance, eu diria. Calvão nessa posição aí. A barreira, ela é obrigada a pular. Porque se não pular, dessa distância com a batida... É pênalti. É, para o Messi é. Ele vai buscar o canto superior esquerdo do goleiro Alisson. Aí, Leonel Messi. Barreira brasileira e vários jogadores argentinos ali por trás dos brasileiros. Por que os jogadores ficam ali atrás, hein? É para cobrir, né? A visão do goleiro. É, para o goleiro só ouvir a bola quando ela passar da barreira. O Marcelo se agachou atrás da barreira. O Marcelo está baixadinho ali atrás da barreira. Eu também não entendi por quê. Porque a barreira vai para o lado. Ele pega por baixo, essa barreira vai para o lado, ele pega por baixo. Aí, o Cromante se foi na barreira e na barreira ficou. E por aí ficou. E eles estão pedindo o toque, mas não no chute do Messi. Ou no chute do Messi. Sim, no chute do Messi. Cotovelo do Neymar. Neymar. Cotovelo direito do Neymar. Mas o cotovelo está junto do corpo, né, Anato? É, junto do corpo não. Ele faz o movimento, faz o movimento. Você daria pênalti? O juiz daria pênalti, se tivesse visto. Aí vem bola para a área. Pressão da Argentina. Alisson tenta sair. Ficou esquisito, saiu esquisito. Ficou preso por jogadores brasileiros e argentinos. E olha o contra-ataque brasileiro. A posição é legal. Vamos embora, Gabriel Jesus. Parte para cima dele. Faz esse sozinho. E cara, o Neymar. O Neymar que caiu por lá. Ele foi sozinho. Ele tentou o toque. Ela beijou o pé da trave ali. Olha só a jogada. Ele ameaça, sai de dois, faz o toque e ela beija a trave. Grande arrancada de Neymar. Fiquei na dúvida se o Romero chegou a tocar nela. Por uma câmera parece que sim. No meu visual aqui pareceu que sim. Mas uma mostrou que não, que ela foi direto na trave. Porque ele fez um improviso, né? Normalmente joga essa bola para trás, né? Ele olhou para o meio da área e colocou ela com a parte interna junto da trave. Então a gente já teve um grande momento. Arnaldo, vou fazer uma pergunta para você. Se você estivesse lá embaixo com aquela camisa vermelha, você dava o pênalti? Pênalti. O Neymar faz um movimento que não é normal. Ele pula com o braço aberto. E aí é pênalti. Aí o lançamento, um corte feito lá atrás pelo Marquinhos. A banda vai pegar ali no fundo. O Miranda reclama com bandeira. O Miranda está revoltado com a arbitragem. Ele queria agora o impedimento. Com toda a experiência, o Miranda tem perfil de capitão. Não é questão da braçadeira ou não estar com o lado. Você vê que quem está tomando a postura do capitão aí é o Miranda. O cruzamento vem por baixo. Espirou o tac. O Gabriel Jesus ajudando a defesa. Chegou. Pegou na canela. Lá vem o cruzamento de novo. De novo por baixo. Partilha de cabeça. Pressão da Argentina. Se segura o Brasil. Filipe Coutinho bate para frente. Não tem ninguém. Apenas a Argentina. O Brasil vai ganhando por 1 a 0. E agora é o Brasil que fica ali. Naquela zona de menos de 30 metros. Entre a linha do meio campo e a linha da entrada da área. Esperando pegar e sendo um contra-ataque, né, Léo? Exatamente. Se ficar o Gabriel ali, o Neymar, tem que dar a esticada. Porque a Argentina está tendo que sair para o jogo e está deixando muito espaço. E o contra-ataque é uma grande arma para essa seleção brasileira. A bola que aguentou rápido e a bola vai pela linha de fundo. 1 para o Brasil, 0 para a Argentina. Futebol na Globo. Aqui é emoção. Johnson e Johnson. Listerine, cuidado total. Boca saudável em duas semanas. Aí o time brasileiro. Tentando a jogada, o Felipe corre muito. O Neymar escorregou. Não deu para o Felipe Cotinho. O lateral é para a Argentina. E amanhã, depois de Além do Amor, as surpresas de um lugar repleto de encontros. Você vai ver no Globo Repórter. E nesse fim de semana tem grande prêmio do Brasil de Fórmula 1. Duas horas da tarde, de sábado e de domingo. Sábado treino para definir as posições de largada e domingo. Vamos ter uma festa sem dúvida alguma. Um grande domingo de Fórmula 1 em Interlagos em São Paulo. E você vai curtir na Globo. Nós estaremos juntos. Estarei lá com o Reginaldo Leme e com o Luciano Burt. Porque pode ser decidido o título. Nico Rosberg pode ser o campeão do mundo no grande prêmio do Brasil. E será a última corrida de Felipe Massa na Fórmula 1 em Interlagos, onde ele brilhantemente venceu duas vezes. Vamos esperar que seja um domingo também de muita felicidade para o Felipe Massa. Que ele possa ser abençoado e fazer uma grande corrida. Domingo, duas da tarde. Todas as emoções. No sábado treino, como eu já disse. No menor horário. Olha a Argentina chegando. Cruzamento do Massa. A enfiada de bola do Di Maria. Não dá às vezes para entender. Casa, Júlio, como é que a Argentina pode estar nessa posição. Como não dava para entender como o Brasil estava nessa posição há cinco jogos atrás. Porque é o de massa do futebol. Galvão, eu tenho uma teoria em relação à seleção da Argentina dos últimos anos. Que é em relação aos laterais. A Argentina teve Zanetti, a Argentina teve Sorim ultimamente. Acabou. Ela não tem mais laterais do nível desses jogadores. O que faz com que a equipe não tenha alternativas pelas laterais. Os laterais são jogadores normais. Que não fazem a diferença como faz o Daniel pelo lado e como faz o Marcelo pelo outro. Eu concordo com o Léo e completo também. Eu coloco mais os dois zagueiros também. Os dois zagueiros da Argentina são fracos. A Argentina do meio para frente é forte. Muito forte. E toma muito gol. Toma muito gol porque a defesa toda ela é fraca. Já há muito tempo, né? A Argentina vem sofrendo com o problema de defesa. E com a formação que tem a Argentina da marcação muito forte dos homens do meio campo. São jogadores realmente muito bons. As alternativas pelas laterais são muito pequenas. Aí a Argentina vem tocando. Masqueirão não bateu de lado. Saiu Funes Mori. Tentou enfiada. Subiu a bandeira. Não vale mais nada. É impedimento que favorece a seleção brasileira. Aí, Arnaldo, não há o que discutir. Impedido o Higuaí. No momento do passe, ele estava na frente. Só tinha o goleiro. Acertou-se o assistente. Christian Schemann. O Tite e o Balza não conseguem sentar, né? Ficam ali atentos, andando para lá e para cá. Eles se elogiaram muito ontem. Se cumprimentaram hoje. É a quarta vez que um joga contra o outro. Jogaram por clubes. Corinthians contra São Lourenço. E Corinthians contra São Paulo. Duas vitórias do Tite e um empate. Os dois foram campeões da Libertadores. Nos dois confrontos com São Lourenço, o jogo da Argentina, o Corinthians do Tite ganhou 1 a 0. O jogo de São Paulo empataram 0 a 0. E no confronto do Clássico, Corinthians e São Paulo, o Corinthians ganhou de 1 a 0. Mas era o confronto dos dois. até agora está dando o Tite com três vitórias e um empate. Tomara que fique assim mesmo. Aí a Argentina vai tocando. Nós vamos nos aproximando do final. Do primeiro tempo, um para o Brasil, zero para a Argentina. Um golaço de Felipe Coutinho. Então você já sabe, sábado e domingo temos Fórmula 1 e depois terça-feira Peru e Brasil. Eu não quero antecipar, botar cargo na frente dos bois, mas quero esperar o fim desse jogo. Se vier um resultado positivo, nós vamos falar de resultado de Brasil e Peru. Porque já podem ser os dois passos já para a Copa. vai ficar faltando um empate para o ano que vem para chegar no número mágico que seria de 27 pontos. Aí a Argentina tocando. Messi. Olha a enfiada de bola do Messi. Subiu o Marquinho, fez o corte de cabeça. Bíblia tentou recuperação, recuperou, tocou para trás, o Brasil cortou, ela foi pela linha de lado. Vamos para 45. Quanto tempo ele vai dar, não? Não acredito que dê, não é, porque não houve nenhuma paralisação. Será que vai dar um minuto? Minutinho, pelo menos. Teve gol, tem comemoração. O jogo acalmou. Está mais calmo. Deu sorte o juiz, né? Não, ele é enérgico. Os argentinos sabiam disso. Eles haviam expulsado de bala no jogo contra o Uruguai. Aí deu um minuto. Não é um minuto. Posso falar uma coisa, Arnaldo? Eu acho que ele acalmou. Foi o jogo que ficou calmo. Ele que estava assustadíssimo quando começou o jogo. Falta para cá, falta para lá, cartão amarelo. Aí depois ele deu uma acalmada. O Arnaldo disse mesmo que ele estava assustado. É, o pessoal fica botando um monte. Olha só. Vamos lá, Gabriel Jesus partiu. Que linda enfiada de bola. Vamos, Neymar. Capricha, Neymar. Aí no gol. Aí no gol. Aí no gol. Aí no gol. Gol! Do Brasil! 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 Neymar Júnior é o nome dele. E se nós estávamos querendo alguma coisa do Gabriel Jesus, está aí, ó. Pegou, dominou, ganhou no corpo, olhou, escolheu o momento certo, tocou no Neymar, espera assim. Faz, Neymar. Faz e vem me dar um abraço. linda jogada do Gabriel Jesus. Linda jogada do Gabriel Jesus e a finalização perfeita do Neymar. dois, Brasil, zero, Argentina. Todo mundo vibra muito. Que resultado no primeiro tempo, que já vai terminar. Gol legal ou não? Legal. Passou no momento certo. Neymar correu no momento certo. Apita o senhor Rúlio Bascunhã. Final do primeiro tempo. Dois para o Brasil. Zero para a Argentina. O primeiro do Felipe Coutinho. O segundo do Neymar. Dois lindos gols. E por enquanto, uma vitória espetacular. Vamos esperar o segundo tempo, que é a Argentina. Vamos esperar o segundo tempo, porque tem muita história nesse confronto. Mas por enquanto, está bom demais. E olha, o The Voice Brasil foi ao ar ontem, para que você pudesse acompanhar todas essas emoções de Brasil e Argentina. Mas na quinta-feira que vem, tem mais uma noite de batalhas no The Voice Brasil. Bem, amigos da Rede Globo, vamos voltando ao nosso show do intervalo. Estou aqui com parte da turma. Voltando o Arnaldo. Asa Grande do lado. Júnior do outro. Todo mundo feliz. Todo mundo sorrindo. Que continue. Que continue, né? Que continue, né? Que continue no segundo tempo, né? Mas vamos para cima. Vamos com calma. Mas vamos para o seguinte, vamos ver um pouco do... Não é tanto que se fala do confronto de Messi e de Neymar. Vamos ver um pouquinho dos números dos dois aí. que eu acho que se o placar está 2x0 para o Brasil, o Neymar com o Messi deve estar uns 4x0 para o Neymar, né? O Neymar talvez tenha tido... Talvez não, né? Certamente. Está aí. Olha lá. Passos de bola, 1x51, 1x58. Mais o Messi. Duas finalizações de cada um. Passos certos, 19x do Messi, 12x do Neymar. Roubada de bola, 0x do Messi, 1x do Neymar. Passos errados, 2x do Neymar, 1x do Messi. Faltas recebidas, 5x e 6x. Um gozado é que, se a gente ver... Esse negócio de número. Eu sou meio invocado com esse negócio de número. Se a gente olhar, ele dá a impressão que o Messi jogou mais. O jogo ficou igual, e não foi. E não foi. A participação do Neymar foi muito maior do que o Messi. E ele foi muito mais decisivo, independentemente de ter feito o segundo gol. Não é não. Só o gol, não. O Neymar participou do gol do Felipe Coutinho com aquele toque de primeiro. E depois fez o segundo gol com a grande jogada do Gabriel Jesus. Aí detalhes de imagem, um show de imagens aglomboscando os lances dos dois. Sempre marcados muito de perto, sempre muito apertados. Faltas, né? Um olhão aberto, arregalado do Messi para fazer o domínio. Não chegou ali de perda esquerda, a bola passou por ele. Ali o Neymar. Então, tivemos aí. E a conclusão que se chega é que o Neymar foi melhor que o Messi no primeiro tempo. Foi melhor que o Messi. O Messi começou melhor nos primeiros 5 minutos. Tanto que o Fernandinho tomou o cartão amarelo. Mas depois o Neymar foi melhor. Aí vamos então aos melhores momentos. A finalização do Bilha. A bola bateu nas costas do Miranda ainda, hein? É uma grande defesa, né? Grande defesa do Arturo. 122 quilômetros a velocidade da bola. Essa daí, nesse que eu tinha. Pancadona. Aí 24 minutos. Aí o toque de primeiro. O toque de primeiro aqui. Não deixa nem o adversário, nem o adversário dele, nem o adversário do Felipe, né? Eu diria uma coisa. Não tem ninguém no futebol mundial hoje que faça isso. Uma perfeição que faz o Felipe Coutinho, que era o que o holandês fazia do lado da esquerda. O Robin. O Robin da direita para o meio. Mas o mais importante, até esse momento, o jogo estava enrolado. O Felipe Coutinho saiu da esquerda e foi lá para a direita e aconteceu o gol. E essa foi a jogada do Neymar. Saiu dos dois ali e meteu lá atrás. Mas o Robin, que era o rei dessa jogada trazendo a esquerda da direita para o meio bater na esquerda, hoje é o Felipe Coutinho quem faz isso para o livro e foi na seleção. E as finalizações do Felipe são realmente... Essa é a chegada do mais, né? Pela esquerda, mas... Aí nesse momento nós comentávamos que o Argentino estava indo para cima e estava deixando espaço. E o contra-ataque seria mortal. Olha como foi mortal. E a jogada do Gabriel Jesus, ele dominou. Espetacular. Ele ganhou no físico primeiro. Exatamente. Olha o olho, olha a olhada que ele dá. E ele tinha a opção do Felipe Coutinho do outro lado. O jogador que é bom de bola, faz gol, que é finalizador, mas para ser mais que isso, ele tem que ter isso que ele mostrou ali, Júnior. Ele olhou, levantou a cabeça para ver onde estava o companheiro. A visão do jogo e percepção de onde estava o companheiro, né? Porque você vê que ele não dá mais de dois toques na bola para deixar o Neymar na cara. E por ser um nove, dá para perceber que ele fica feliz em passar também. Porque o número nove mais completo é aquele que gosta de fazer gol, mas sabe passar e fica feliz com o passo. Aí a seleção brasileira, você está vendo os lances ainda? Vou conversar com o meu amigo Arnaldo César Coelho, porque o Arnaldo acho que matou a charada quando disse que o juiz entrou assustado. Aí estamos repetindo a olhada que deu ali o Gabriel Jesus. Arnaldo, você matou a charada quando você disse que o juiz entrou assustado. Claro, fizeram tanto. Aí saiu exagerando. Fizeram tantas recomendações para ter cuidado com isso, cuidado com aquilo, que ele saiu distribuindo cartão e o primeiro cartão do Fernandinho não era para cartão. Você está preocupado com o Fernandinho agora? É. Porque ele expulsou quem? De bala no jogo Uruguai e Argentina. Na Argentina, ele expulsou o de bala da Argentina. A Argentina chegou de 1 a 0 com 10 jogadores. Você, então, estaria com o 2 a 0. Daqui, da cabine, aconselhando, então, o Tite, que seria o momento de tirar o Fernandinho para não ficar com a mesma e colocar um outro sem cartão. É, a primeira falta, assim, mais gritante do Fernandinho, ele vai dar o amarelo de novo e vai, pode ser expulso. Dois amarelos para não correr risco. Para não correr risco. Mas isso não é lance para cartão. Não, não. O drible foi errado. O Messi provocou esse contato físico. Ele jogou a bola para o alto e errou o drible. E aí, o que aconteceu? O Messi cavou. Muito bem. Então, eu vou aparecer meio, aparecer de meio, de meio, de quase que eu estava olhando para ver ali atrás. O jogo teve 22 faldas no primeiro tempo. É muita falta. É muita falta. Aí o Neymar voltando, a seleção brasileira voltando, a seleção da Argentina já estava em campo. E o Apto estava lhe chamando os últimos jogadores que faltavam. Casa Grande e Júnior, vocês concordam com o Arnaldo? Seria momento de tirar o Fernandinho para correr menos risco de ficar com 10 em campo? A gente estava conversando aqui, se o Tite quisesse ser ousado, ele puxava o Paulinho para a cabeça diária, trazia um pouco o Renato Augusto e colocava o Lucas Lima nessa equipe para poder servir os três da frente. Principalmente porque está 2 a 0 já, a Argentina vai ter que sair para cima porque a situação é complicada e vai ter esse espaço para o contra-ataque. E você vai ter aquele jogador que dá o passe. Você vai ter Neymar de um lado, o Gabriel Jesus no meio, o Felipe Coutinho do lado direito e o Lucas Lima no meio que tem um ótimo passe. Poderia ser uma opção assim para matar de vez o jogo. Calma gente, vocês já estão querendo goleada. A saída pertence à seleção brasileira ao Tonis, o árbitro. Mudou. Mudou a Argentina, diga na mão do Naves. Saiu o número 8. O Pérez, né, o Enzo Pérez para a entrada do 7, Agüero. Está jogando com a 7 hoje que era a camisa do Di Maria. Fez 10 jogos com essa camisa pela seleção. Falou, não, vou usar a 11 agora Paris Saint-Germain para ver se eu melhoro. o Di Maria só fez um gol nas eliminatórias e hoje parece também que não está dando sorte a 11 não. Olha que agora está sobrando atacante no time da Argentina, hein. Porque o Messi, o Messi para mim é atacante. O Neymar também é. Então olha só, o Messi, Di Maria, Agüero e Higuaín. O cara veio para o tudo ou nada. Veio para o tudo ou nada, vai sobrar espaço no meio. Aquela alteração agora fica tão mais importante ainda porque a Argentina vai atacar muito. o Fernandinho vai ter muito confronto corpo a corpo. O risco de ser expulso é maior agora. A alteração seria muito importante. Aí eu lançar a minha tabela. Chega para o Alisson. Mas também o Paton Balsa, me parece saindo um pouco das características dele porque a situação de tabela da Argentina é complicada. Isso pode custar tomar gol de contra-ataque. Sem dúvida o jogo vai se apresentar para a seleção brasileira com mais espaço e o contra-ataque, né. ele foge um pouco das suas características e dos seus conceitos. Mas isso em função da situação que a Argentina ocupa nesse momento. Aí Neymar partiu lá para a esquerda saiu tentando fazer fila acabou perdendo a bola o corte foi limpo e depois a falta. o Marcelo por trás acabou cometendo a falta em cima do Agüero. Calvão não deu tempo de falar no primeiro tempo o Neymar fez o gol no finalzinho mas foi um gol de número redondo o 50º gol número 50 do Neymar pela seleção brasileira e pela primeira vez o Neymar marcou contra o Messi no quinto confronto entre os dois. E lá partiu o Cheio de Voltare pela esquerda com muita velocidade olha o cruzamento do Gabriel Jesus chegou. É isso que o Bausa pode passar um pesadelo que ele nunca teve na vida. Você viu a velocidade da arrancada do Neymar? Mas isso é uma característica dele a velocidade com habilidade que é uma das coisas mais difíceis de você conseguir juntar. E a chegada do Gabriel batendo o centroavante que ele chega acompanhou a jogada e chegou batendo na bola. E tenta ver a seleção brasileira de novo. o Paulinho agora estava mais ali à frente ficou um pouco mais atrás o Renato Augusto. Agüero jogando lá pela direita o que não é muito normal por parte dele o Marcelo reclami e vai tomar cartão amarelo. Ali o cartão amarelo para o Marcelo. Não joga contra o Peru. Para a falta em cima do cu do Agüero ele não joga contra a seleção peruana. não chega a ser um grande problema mas vai ter que se segurar um pouquinho lá e o Felipe Luiz vem de ótimas exibições foi muito bem nas duas últimas partidas. Mas o Marcelo é um grande jogador um dos grandes na posição do mundo se não o melhor na posição de lateral esquerda. aí vem cruzamento na área brasileira. Muita demora para a cobrança todo o time da Argentina praticamente ali o time brasileiro inteiro se defendendo cruzamento para fazer o corte de cabeça Gabriel Jesus bacana mergulhou foi lá embaixo do chão tirar de cabeça aí lateral para a Argentina de novo Seleção Brasileira tem dois dos seus jogadores de defesa com o cartão amarelo nesse momento na partida isso pode ser perigoso Seleção da Argentina não tem nenhum aliás não tem nenhum cartão amarelo aí a Argentina tocando agora chegou com o Messi é o Paulinho agora com uma experiência que dá marcação em cima dele cruzamento o Alisson também não pode aceitar o time brasileiro essa pressão da Argentina não muita bola na área daqui a pouco uma vai para dentro você viu como é que chegou o Funes Mora ali de forma esquisita o Casagrande do meu lado aqui falou o que é isso? o Balser foi assim foi pegar a bola foi pegar a bola foi pegar a bola o rosto do Felipe Continho ele até pegou a bola mas pegou a bola na altura do queixo do Felipe Continho não é jogado normal seria a nossa perigosa foi deu falta então por isso que ele deu falta e o Balser ficou reclamando dizendo que ele tocou a bola por trás ali a entrada mais dura ali do empurrando o Márcio Felipe Continho o juiz não marcou nada de novo é a Argentina Messi Paulinho agora é o Paulinho que está marcando nessa exatamente para evitar o primeiro confronto do corpo a corpo com o Fernandinho é uma alternativa para não precisar mudar ninguém está ficando mais na sobra Fernandinho chegou com vontade ali a repetição do lance Neymar chegou com vontade cometeu a falta em cima do Funes More mas foi falta mesmo deu uma chamada rasteira olha a enfiada de bola Alisson sai do gol Neymar tivesse sofrido uma falta dessa nós iríamos pedir cartão amarelo aniversário esse lance é amarelo do Neymar aí vem o Brasil de novo com o Marcelo a enfiada de bola a bola foi muito forte vai direto pela linha de fundo é tiro de meta para a Argentina dois para o Brasil zero para a Argentina Felipe Continho e Neymar Felipe Continho aos 24 do primeiro tempo e Neymar no finalzinho do primeiro tempo dois para o Brasil zero para a Argentina Galvão tem uma situação agora com a entrada do Agüero é o seguinte agora começou a voltar um jogador de meio para que tenha sobra porque está Agüero e o Higuaín em cima dos dois zagueiros centrais o Renato Augusto que veio agora para ter uma cobertura para não ficar mano a mano o Uruguai também vai se aproximando muito já na classificação para a Copa do Mundo termina o jogo dois para o Uruguai um para o Equador o Uruguai faz a lição de casa vence em casa vai a 23 pontos nesse momento o Brasil está ganhando está com 24 pontos e o Uruguai com 23 pontos os dois já vão se destacando de todos os outros subiu a bandeira amarela ali marcando o impedimento de Kun Agüero Galvão no intervalo nós mostramos os números tanto do Neymar como do Messi ele chega a uma conclusão que realmente o Messi só começou a partida bem depois ele sumiu no primeiro tempo mas outro jogador que é muito bom que também não apareceu na seleção da Argentina foi o Di Maria Di Maria é fortíssimo lá na Argentina causou problemas no primeiro tempo todinho e nesse jogo também não apareceu é um grande jogador que tem que tomar cuidado do mesmo jeito ele está ali não pegou na bola mas pode acordar no jogo a qualquer momento mas não entrou na partida até agora o Otamendi rebateu de cabeça o Brasil faz o corte aí vai optar pelo lateral apenas lateral para a Argentina Emanuel Mass o Brasil busca a marcação lá na frente na entrada da área toca o time argentino de novo o Otamendi se apertar ele confessa porque não tem essa habilidade toda não mas querendo mais atrás saiu jogando o Funes More a bola chegou no Messi aí no Di Maria ele é perigoso na perna esquerda fez o corte de lado pediu a falta o Brasil recupera a posse de bola Daniel Comoral fez a fita em cima do Messi são muito amigos jogaram juntos muito tempo era quem mais servia a bola para o Messi do Barcelona era o Daniel Alves e agora o Juiz não marcar essa falta em cima do Renato Augusto agora ele abusou é, errou foi falta clara que não marcou ele estava pertinho olha só o Peru virando em cima do Paraguai 2x1 para a seleção peruana Flores foi quem fez o gol a seleção peruana a lá atrás mas é importante para a Argentina porque o Paraguai vem colado ali na Argentina a Argentina estava em sétimo agora foi para sexto aí Gabriel Jesus tocou atrás para o Paulinho penetração do Paulinho tentou a boa jogada ainda aí lá do gol olha a chance faz Paulinho faz Paulinho teve tudo para fazer o terceiro gol podia ter batido de primeiro ele quis driblar o goleiro na hora que driblou o goleiro ele deu tempo para quem? para o Mascherano chegar ali para fazer o corte ou o Zabaleta 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 o Zabaleta chega ali para fazer o corte ao driblar o goleiro Romero o Zabaleta adivinhou e se posicionou aí o Messi não pode dar espaço a bomba na rede pelo lado de fora de Maria olha a Argentina ficou muito perigosa de ataque claro com o de Maria com o Naguero com o Higuaín e com o Messi em compensação exatamente eu ia falar a mesma coisa pode falar em compensação tem espaço lá atrás poderia ter definido o jogo não dava para ele bater de primeira não Galvão porque o goleiro cresceu em cima dele a batida dele é que foi muito centralizada deveria ter sido um pouco no alto para tirar a chance olha os espaços que a Argentina está deixando quase sempre mano a mano e lá vem de novo o time brasileiro o Deimardo levou vantagem falta nele cadê o cartão cartão amarelo para a Fulnes More partiu na velocidade esse essa virou será que ele bateu a cabeça no chão ali? vamos ver ai 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 hum a entrada dele é no meio da canela do Neymar foi na maldade mas o problema é que essa batida essa batida aí para quem já teve problema na coluna a fratura de coluna essa batida de cabeça bateu a parte de trás da cabeça torce para que seja tudo bem com o Neymar parece que está tudo bem com ele ficou no lucro faz uma grande partida do Neymar o lance era para vermelho porque ele foi na canela foi para pegar mesmo foi uma falta de jogo nem uma falta de parar a jogada olha só ele já tinha passado a bola ele já tinha feito o toque na bola estava inclusive cortando de calcanhar ali o massa falta para o Brasil nessa distância é mais para o Dani Alves é uma jogada ensaiada está muito longe pode até sair um gol dessa distância sem problema não mas uma jogada ensaiada é melhor você lembra Copa das Confederações lá em 2009 era um pouco mais para a esquerda mas a distância era mesmo vamos ver Daniel Alves vai que acerta vai que ele se inspira com essa camisa 4 do Capita partiu bateu pegou bem pegou bem na bola olha e chegou lá o Romero para fazer a defesa uma batida difícil com o peito do pé com a bola parada assim realmente é difícil e ele bate com o peito do pé não é com você como batia a foto que bate ali é para poder ter a potência né naturalmente ele bate desse jeito mais ou menos 2 para o Brasil 0 para a Argentina tempo vai passando vamos passando os 12 minutos então nós tivemos empate 0 a 0 colônia China vitória do Uruguai 2 a 1 em cima do Equaduro o Peru está ganhando o Paraguai por 2 a 1 o Brasil está ganhando a Argentina por 2 a 0 e a Venezuela ganhando a Bolívia por 2 a 0 e lá vem o Brasil de novo Renato Augusto faz a abertura Felipe Coutinho traz para o meio vai para a esquerda que vai se jogar melhor aí Marcelo tentou o cruzamento com o Gabriel Jesus passou olha a chance olha o gol olha o gol olha o gol gol do Brasil 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 Paulinho é o nome dele e ele merecia pelo lance anterior olha o esforço do Renato Augusto fundamental acreditando nessa bola de linha de fundo tocando para trás e o Paulinho chegando aí não deu chance para zagueiro para goleiro para ninguém meteu para dentro saiu para o abraço se a outro o Zavaleta tirou em cima da linha essa Paulinho meteu para dentro 3 para o Brasil 0 para a Argentina vai começando um chocolate do Brasil para cima da Argentina Brasil é muito melhor no jogo na metade do primeiro tempo começou a tomar conta agora com essa escalação que o Balza colocou todo mundo para cima o espaço que ele deixa atrás e a defesa da Argentina ela é fraca a defesa mais fraca da Argentina nos últimos tempos o Brasil está saindo da cima escutem só perdão escutem só o canto da torcida o campeão voltou o campeão voltou canta feliz o torcedor nas arquibancadas nas cadeiras não tem mais arquibancada mas eu gosto de dizer nas arquibancadas do Mineirão e não para de cantar o torcedor 3 para o Brasil 0 para a Argentina é um grande resultado tem muito jogo pela frente vamos apenas para 15 minutos já já o Júlio eu falo perdão Júlio que eu te interrompi o que foi a felicidade do torcedor merece o registro ele faz parte do espetáculo 3 para o Brasil 0 para a Argentina se estranharam por ali a falta favorece a seleção da Argentina o Brasil vem todo ali atrás Messi já tentou o lançamento toque pelo meio esse lance foi de perigo o Funes Mori escorou de cabeça levou vantagem no lance por cima mas pintou bem o corte ali pelo meio o Gabriel Jesus a posição dele é o primeiro que marca ele marca o primeiro pau ele se arra de novo ele e os argentinos não repararam se bater a escanteira ele vai tirar todas subiu a bandeira mostrando o impedimento da Argentina diga lá Júlio primeiro porque foi uma jogada trabalhada quer dizer onde o espaço prevaleceu os jogadores deram praticamente todos eles dois toques na bola para chegar e se tinha alguém que merecia o gol foi exatamente o Paulinho a galera como é que estava o que eles estão gritando aí é impressionante é a segunda vez e eu confesso que em 42 anos de carreira nunca vi um estádio inteiro gritar em couro o nome de técnico de seleção brasileira quantos anos você jogou na seleção Júnior você Casa Grande isso aconteceu no jogo de Natal agora é Mineirão é Mineirão a torcida mais exigente torcedor de cruzeiro de atleta é impressionante o prestígio que o Tite engariou nesses agora cinco jogos então a seleção estava numa situação muito delicada na tabela mas o que mais entestecia o torcedor brasileiro era o jeito que jogava era o modo que jogava não conseguia jogar bem não atacava não é nem comparar Tite com Dunga não a seleção era muito amarrada estava muito longe daquilo que a gente queria estava triste estava triste exatamente o Tite chegou modificou completamente de uma hora para outra o ambiente melhorou o time começou a jogar e está fazendo jus realmente ao futebol brasileiro esse jeito que a seleção está jogando é uma pessoa carismática não tem dúvida e lá vem o Brasil de novo e já teve falta violenta pelo caminho vamos ver o que o juiz vai fazer foi no Gabriel Jesus tomou uma pancada dura por trás e vem cartão amarelo aí vamos ver essas águas já não é uma zaga de qualidade pegando os jogadores com a bola dominada com o espaço tendo que sair nesse combate direto vão ficar expostos realmente o que o Balsa fez foi um suicídio muito grande ele pega por cima ele não vai nem na bola ele vai com a mão ele dá com a mão os dois estão com amarelo os dois jogueiros de área eu estava falando do Paulinho quando deu a jogada Galvão porque ele é um dos remanescentes dos 7x1 então quer dizer de repente esse gol vai exorcizar pelo menos para ele em parte o que aconteceu durante a Copa do Mundo contra o Alemanha e se percebeu um carinho diferente no abraço do time com ele ali e o tempo fechou pois é só para completar a informação do Júnior ele é um dos remanescentes dos 7x1 e voltou a marcar pela seleção que ele não fazia desde 2013 exatamente aqui no Mineirão na semifinal da Copa das Confederações contra o Uruguai o Brasil ganhou de 2x1 a provocação agora foi do Mascherano em cima do Felipe Cotinho e o Neymar chegou para falar alguma coisa para ele faz isso não Mascherano faz isso não e o Fernandinho foi falar com o Otamendi dos dois jogos do Manchester City e foi falar bravo não foi conversar de amigo não foi dar uma dura aí a cobrança bola para a área tem 3 do Manchester City em campo aí porque o Kunagüero joga também o Kunagüero joga lá o Fernandinho joga lá e o Kunagüero também joga lá 3x0 o Brasil bateu para frente o Romero vamos nos aproximando dos 20 minutos tem os abaletas tem os abaletas esqueci agora ontem perguntaram para o Balsa já sobre o jogo com a Colômbia ele falou tem que esperar que eu tenho muita gente pendurada realmente tem 6 jogadores pendurados para a sorte dele os dois que receberam o cartão não estavam na lista e a Argentina o próximo o próximo jogo da o próximo jogo da Argentina com a Colômbia em casa e o ano que vem começa em casa contra o Chile então tem uma chance de fazer 6 pontos aí para dar uma respirada é mesmo mas não entra na zona de participação só joga em marcha no ano que vem é muito tempo para bater o tambor do 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 Balsa do Balsa e agora o Brasil toca a bola a galera gritou os outros podem ficar perigosos aí Felipe Coutinho Daniel corte bonito para Felipe Coutinho tocou para o meio não deu certo mas está jogando bonito o time do Brasil sabe que é isso em qualquer profissão na vida é necessário estar feliz com o trabalho é necessário autoestima e é necessário confiança foi isso que foi devolvido à seleção brasileira alegria autoestima e confiança porque a qualidade ela sempre sempre teve né aí Marcelo toca para trás Miranda Agüelo deu nele deu no tornozeiro e deu sem bola e os Luiz que junto não viu e agora escoraram por lá os argentinos começam a botar pressão o jogo vai complicar para o juiz de novo ele vai acabar expulsando é um juiz enérgico que tem um índice alto de expulsões no jogo ele está tendo uma paciência nesse segundo tempo veja só essa entrada aqui sem bola ele tinha que apitar ali não tem que dar a lei da vantagem na defesa a melhor coisa é apitar e agora Gabriel levou uma pancada uma pancada ali ele subiu dando soco por trás eu e o Júlio aqui veio na repetição ele nem olhou a bola o Otamendi ele socou pela cabeça do Gabriel Jesus o Uruguai tem 23 pontos o Brasil tem 24 pontos nesse momento o Uruguai tem 23 a Colômbia tem 18 o Equador tem 17 o Chile tem 17 e a Argentina tem 16 e está tomando de 3 a 0 acabou a camaradagem de jogar em clube de ser parceiro eles estão começando a perder a cabeça então toca a bola aí cruzamento vem bola para a área Paulinho recebe ele atrás fez abertura bola foi muito forte vai pela linha de fundo futebol na Globo aqui é emoção Itaú acessa histórias infantis no seu celular olha os gols continuam saindo nesta rodada de muitos gols teve uma coisa não estou gostando desse resultado não tocando bola o time brasileiro chegando olha a chance o Neymar ainda ficou falando com alguma coisa com o juiz ali não houve nada absolutamente nada mas chegou outra vez com chance do quarto gol apareceu o Peru 4 a 1 em cima do Paraguai o terceiro gol foi do do Coelho o jogador de São Paulo foi muito bem e o quarto gol foi Benítez contra estou gostando se levantando vai dar muita moral para o time peruano para o jogo de terça-feira que vem olha o cruzamento vem bola para a área ganhar de 4 a 1 lá no Paraguai nem missão fácil para qualquer um não que acabou de ganhar da Argentina última rodada vai dar moral para o time peruano terça-feira 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 tem Peru e Brasil calma o time brasileiro torcida gritando lenta gostando está curtindo ai 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 se ele der a falta pode ser até pênalti eu tenho dúvida se não foi dentro da área quem deu fora da área o Bandeira e foi fora da área mesmo agora o Bandeira e o Bandeira correu para a linha para mostrar que tinha sido fora da área porque o juiz estava mal colocado porque foi um contra-ataco vai ser um momento muito difícil contra a seleção brasileira a falta do Miranda em cima do Kunagüero numa falha ali no meio campo o Miranda está com cãibra ele deu um miguezinho para não tomar um amarelo mas ficou por ali ele era o último homem né não era o lance para o amarelo porque ia em direção ao gol ele era o último ia em direção ao gol o agueiro para finalizar podia tomar bom aí a melhor chance do Messi no jogo já que o Messi não brilhou até agora dali ele é terrível na cobrança de falta vem aquela história vamos ver se o Marcelo repete aquela manha ali de ficar abaixado atrás da barreira para a barreira poder pular para a bola vir por baixo aí não porque a posição é um pouco mais lateral exatamente se fosse centralizada talvez fizesse novamente aquela mesma estratégia ali nós temos quatro na barreira o mais alto fica por dentro que é por onde a bola tem que passar para buscar o ângulo do rolero Alisson o lança de perigo o Lionel Messi ele é um gênio para cobrar daí bateu Alisson bateu no canto que não devia bater bateu no canto que estava o goleiro aí o Alisson caiu bem para fazer a defesa o Brasil já vai para o ataque Gabriel Jesus tocou para o meio Felipe Coutinho tentou deixar para Gabriel Jesus veio o Daniel Aldis fez a foto assim deixou o braço no rosto de Maria mas é aquela falta que tem que fazer para evitar o contra-ataque no time do aniversário sem violência é um antijogo todo mundo é contra um antijogo mas tem hora que o jogador tem que fazer exatamente substituição na Argentina já o Mauro vai informar entrou exatamente é esse que tentou a primeira jogada o 16 o Correia e saiu de Maria com a camisa 11 também não foi bem Casagrande já tinha dito não estava indo bem com a 7 não foi com a 11 saiu Correia com a 16 o Correia foi motivo de de muita discussão na na coletiva de ontem porque me fala o nome agora do jogador que você não que vem sendo um jogador Belúcio isso ele não ele não colocou no banco de reservas prefiro colocar o Navezi que vem que vem que não joga há 4 meses não joga há 4 meses e botou o Correia e não botou o Belúcio e sofreu uma uma saraivada de perguntas por parte dos jornalistas argentinos o Arnaldo falou alguma coisa que eu não entendi diga lá esse 3 a 0 eu acho que ele não escapa não essa é isso o Barça o preço argentino está pegando o pé dele o Arnaldo já está derrubando o Barça patou o Barça quem está derrubando esses são os resultados dele mesmo e ele começou bem começou com vitória e pensar que tem Simeone Sampaoli também eu não sei também como foi a escolha do Barça para entrar nesse partido da seleção argentina eu não sei se você fosse precisar de um time mais compacto a característica dele ele veio de campeão da Libertadores veio de chegar semifinal com São Paulo na Libertadores ele é um técnico ele tem e tem um currículo importante mas eu tenho a resposta para essa pergunta do Casagrande estava lendo hoje nos jornais argentinos que todos esperam na segura mala deu caneta partiu segura o Demarco eu quero ver meteu mó caneta nos abaleta é isso que a torcida quer ver é alegria e volto a repetir qualquer coisa qualquer profissão na vida qualquer atividade você estando feliz naquilo que faz você tendo autoconfiança e autoestima vai fazer bem feito foi isso que a seleção brasileira recuperou alegria autoestima e confiança agora não exagera não porque senão os caras vão dar pancada aí saiu Romero tem gol da Venezuela 3 a 0 Venezuela em cima da Bolívia uma rodada de muitos gols e o Brasil volta a jogar na terça-feira joga em Lima no Peru e o Peru está vindo de uma grande vitória 4 a 1 fora de casa em cima do Paraguai estava perdendo de 1 a 0 vamos aí para 29 minutos Marcelo que já tem cartão amarelo comete a falta ali para cima do Bilha e a Argentina não resta outra coisa ao time argentino não ser vindo para cima eu acho que eu falei que quando Ronaldo fez 3 gols foi 3 a 0 tinha sido 3 a 1 porque foi o Sorin quem fez o gol e me lembro bem estão aqui fazendo o Ronaldo fez 3 gols de pelo porque o Sorin fez o gol então agora é que está 3 a 0 para a seleção brasileira o Brasil não vence a Argentina por uma diferença superior a 2 gols desde 2007 portanto há 9 anos foi na final da Copa América de 2007 3 a 0 o Daniel Alves estava em campo o Messi e o Masquerano também e a Copa das Confederações na Alemanha na Alemanha foi antes foi antes foi em 2005 2005 foi 4 a 1 isso está certo também não perde aqui desde 98 para a Argentina 6 jogos já aquele 1 a 0 antes de embarcar para a Copa aí o Felipe Cotinho tentando sair com a bola dominada sempre as informações precisas e Mauro Naves e Tiro Marcos só para completar a pergunta do Casagrande é o seguinte eu lia hoje sobre isso antes de escolher o Bausa consultaram 4 ou 5 inclusive o Semeone mas todos muito bem empregados na Europa não quiseram correr o risco de vir para cá eu sabia de 2 principalmente o Semeone foi o primeiro a dizer não e o Sampaoli parece que também disse não 4 o Mauro já tem uma informação mais ampla toca a bola o time do Brasil foi o que disse o Júnior eles vão bater então toca a bola não teve domínio ali o Felipe Cotinho o tempo vai passando tocando o bolo o Brasil vai fazendo o tempo passar fazendo o tempo passar vai consolidando a vitória até agora de 3 a 0 é um grande resultado para o futebol brasileiro é um resultado quase desesperador para a Argentina a Mestre adiantou demais aí Marcelo Neymar já está pedindo lá para a esquerda para receber já recebeu já vai para cima bate para cima do Zabaleta vai para cima do Zabaleta partiu ele fez o cruzamento não chegou do Gabriel Jesus porque Funes Mori fez o corte Gabriel Jesus insistiu brigou pela bola o goleiro saiu ela ia passando o Romero pegou Galvão e pensar que hoje é a primeira disputa do Tite como treinador de uma seleção da seleção brasileira contra a Argentina e começando por 3 a 0 eu vi a segurança agora do Gabriel Jesus aquela jogada que ele fez no lançamento para o Neymar e agora como ele foi que existiu o quadro chegou vamos esperar esse lance a Argentina botou um monte de atacante e olha esse número fez bem demais para o Daniel mas ele vem jogando bem há muito tempo apenas uma brincadeira porque ele está jogando bem faz tempo ele quando foi para Juventus agora o alegre o Maximiliano foi o primeiro que vai dizer para ele que lá ele tinha que jogar diferente do que ele jogava no Barcelona ele melhorou as suas atuações porque passou a jogar defensivamente melhor você viu aí que terminou 4 a 0 Peru em cima do Paraguai 4 a 1 perdão a bola com o Paulinho ele pode até bater para o gol ele bate bem tentou a enfiada de bola insistiu Paulinho brigou por ela Zabaleta ajeitou no peito Felipe Coutinho ficou pedindo o toque de mão dele muitas emoções do esporte desse final de semana tem grande prêmio Brasil de Fórmula 1 Nico Rosberg pode ser campeão do mundo em Interlagos e será a última corrida de Felipe Massa no Brasil em Interlagos na Fórmula 1 ele vai continuar correndo em outra categoria ainda não disse qual aí vem a Argentina está impedido mas não deu porque não quis estava impedido o Naguero a despedida de Felipe Massa momento de muita emoção por lá a despedida de Felipe Massa e Arnaldo César Coelho está aí o pênalti que o Funes Mori fez em cima tomou um chapéu fez duas faltas ao mesmo tempo pênalti pênalti não marcado que o juiz não deu aí que eu quero dizer para vocês estão só terminando duas da tarde sábado treino que define a classificação largada domingo a corrida a Venezuela ganhando a Bolívia 4 a 0 o menino Gabriel Jesus é a primeira vez que está jogando na seleção principal contra a Argentina ele não está nem aí sem a Argentina depois vocês falam e lá vem o Brasil queremos mais bola de linha de fundo o campo estreitou Paulinho arrancou a enfiada de bola para o Neymar o goleiro saiu ele driblou e o campo acabou 3 a 0 Brasil futebol na Globo aqui é emoção vivo toda a família compartilhando 4G no único plano já já nós vamos ter mexida na seleção brasileira vai entrar o Firmino já já e a torcida vai gritar quando entrou o Firmino vai Wesley safadão que foi o que gritaram lá em Natal no jeitão do Firmino ele gostou da brincadeira e fez gol e daqui a pouco Firmino na seleção brasileira a torcida gritou falem para mim então do Gabriel Jesus primeira vez que ele está jogando contra a Argentina gente num estádio importante que é o Minelão toda aquela história do 7 a 1 que eu disse não tinha nada a ver o tempo todo não tinha nada a ver com o jogo de hoje mas todo mundo insistia insistia em falar ele não está nem aí com 19 anos ele não está nem aí olha ele aí com a bola merecia até fazer um gol porque também fizeram pênalti nele agora o Juiz Mondeu toca a bola no time do Brasil Paulinho bela apresentação do Paulinho e tem esse daí que está com a bola também agora o Fernandinho mesmo com o cartão amarelo fez uma ótima partida nesse segundo tempo e a troca deles também não mudou em nada a seleção o Paulinho veio um pouco para trás o Fernandinho ficou um pouco para frente para evitar o confronto direto com o Messi e saindo bem ali a reclamação do Higuaín em cima do Paulinho da falta que o Paulinho realmente comentou em cima dele vamos para a alteração é a mesma alteração do último jogo saindo o Gabriel Jesus 9 para a entrada do Roberto Firmino que joga no Liverpool com o Felipe Coutinho que são líderes do campeonato inglês saindo o menino Gabriel Jesus entrando Firmino com a número 21 alteração que também fez no jogo de Natal o Tite o tempo vai passando 36 minutos 3 para o Brasil 0 para a Argentina domingo tem Fórmula 1 e terça-feira tem Peru e Brasil é um jogo importantíssimo eu diria uma vitória do Brasil contra o contra o Peru lá nesse resultado 3 a 0 aqui Jô na casa aquele número mágico do 27 fica apenas de um ponto mas eu acho que mais do que a pontuação Galvão são as apresentações eu acho que isso é que dá a gente uma confiança e um otimismo muito grande que a gente já está na Copa do Mundo dificilmente vai acontecer uma zebra se continuar esse round go e lá vem o Neymar e vai partir para cima notamente não tem velocidade para acompanhar adiantou demais a bola sábado 2 da tarde treino da Fórmula 1 domingo 2 da tarde o grande prêmio do Brasil a despedida de Felipe Massa de Interlagos correndo de Fórmula 1 e Nico Rosberg pode ser campeão e terça-feira me confirme o horário por aí porque tem 3 horas de fuso horário não estar no jogo Peru meia-noite e 15 aos 15 minutos da quarta-feira pelo horário oficial de Brasília o Brasil está indo a 24 pontos o casamento está me chamando atenção que se ganhar vai a 27 que é um número mágico mas o da garantia é o 28 por isso que eu diria que seria um empate um empate só para o ano que vem Peru por isso que é um joguinho TVzinho é só em março vai dar saudade e aí cadê o cartão seu juiz cadê o cartão seu juiz aí ele mostra o cartão para o Bilha está certo ou não está certo ele agarrou eu até prefiro que agarre que dê um pontapé claro porque o Neymar já ia partir livre aí você vê o Renato Augusto a bola a bola enfiada na frente para o Firmino vai tentar um lance individual trouxe para o meio ele é perigoso ele é habilidoso se abrir espaço ele bate duas vezes ele tentou voltou nele trabalhou atrás para o Marcelo tinha Paulinho por ali preferiu inverter jogou do outro lado Renato Augusto aí o capitão Daniel o Renato chegou sozinho bate para o gol bate para o gol bate para o gol ele tentou a enfiada de bola ele levantou a cabeça e viu o Firmino entrando pelo outro lado e tentou tocar para o Firmino o Casagreiro não dá vontade de fechar o olho dar uma pancada mas o Renato o Renato é um grande jogador ele não é egoísta o goleiro estava fechando o espaço dele ele podia até bater e fazer o gol mas ele viu a jogada certa é que ele pegou embaixo aí a bola subiu se essa bola vem rasteira o Firmino não chegava e falando de Paulinho o Renato Augusto está fazendo uma grande partida de novo individualmente a equipe hoje realmente teve muitos destaques e de consequência a parte coletiva que ajudou a todos esses jogadores que tivessem essa ótima força a mexida no time brasileiro o Tino Marcos segundo a substituição no Brasil uma estreia sob o comando do Tite o Douglas Costa enfim jogando com o comando do Tite ele entrou no lugar do Felipe Coutinho não se vai entrar com a vontade aí vem o Firmino botou na frente adiantou demais a bola escapuliu Renato Augusto o Malandro não foi deixou que o Mastocasse de lado aí o Douglas Costa agora nós temos um especialista também da direita plantar pro meio pra bater outro que cresceu muito quando foi pro futebol alemão dirigido pelo Guardiola e agora tá sendo dirigido pelo Ancelotti também deu sorte na vida mérito acima de tudo mas se ir pra Europa pegar dois técnicos em seguida primeiro Guardiola depois o Ancelotti só pode evoluir vai entrar o Thiago Silva 3 a 0 para o Brasil passamos vamos chegando aí aos 41 minutos é lateral para o Brasil futebol na Globo aqui é emoção linha Jamie Oliver sadia nós preparamos você finaliza e a galera canta e canta de novo feliz do Minema para dar um gol sem comparação como você já falou mas a volta ao Mineirão é uma felicidade para apagar não o resultado daquele jogo mas a tristeza que deixou aquele jogo é um grande clássico de novo o Brasil argentino o Brasil jogou muito bem está vencendo do 3 a 0 e aqui voltou a alegria no Mineirão porque a última vez foi triste era importante uma coisa fizemos ontem uma reportagem do Jornal Nacional me ajuda aí me recorda o nome do seu personagem que eu peguei uma carona no comentário seu José de França seu José de França que está aqui há mais de 50 anos ele dizia assim eu não admito que foi a irmão do Mineirão ele não pode falar o 7 a 1 tem nada a ver com o Mineirão apenas aconteceu nesse gramado teria acontecido em outro estádio calhou do Mineirão está aqui né calhou do jogo ser aqui então é importante sim que uma vitória marcante como essa aconteça depois não tem nada a ver com o jogo aquele jogo só se tiver Copa na Alemanha se a Alemanha e o Brasil for para sempre no final e se o Brasil ganhar de 7 a 1 como teve Copa na Alemanha agora há pouco se tiver outra Copa acho que nenhum de nós vai estar mais aqui então mas é bacana é bacana e lá vem o Brasil vem com o Marcelo faz o toque bola para o meio tem a chance e olha 3 a 0 e tentando o quarto gol e quase chegando o quarto gol e o Brasil insistindo e o Neymar teve a chance furou meteu a perna esquerda e furou e depois quase que o Firmino faz quando ele escorou a bola de pé direito e amanhã depois do Globo Repórter um novo episódio da série Lista Negra e olha a Venezuela descarregou o caminhão para cima da Bolívia 5 a 0 aí a Argentina toca se o Bolsa Milenal tivesse culpa depois de 50 não dava para jogar no Maracuã é é é é é é é é é um estádio de grandes histórias gente de grandes clubes América Atlético Cruzeiro reparem que eu falei pela ordem alfabética e aí parte o Neymar e faz a fita e balança de um lado para o outro e a bola girada e o Douglas Costa tentando e que daqui duas semanas todos nós estaremos aqui de volta que vai ser pauta de outro grande jogo primeiro da decisão da Copa do Brasil Atlético e Grêmio aí o Fernandinho e entrou o Thiago Silva entrou no lugar do Miranda por falar em Atlético o Lucas Prato ficou aquecendo meia hora aqui Galvão ele estava doido para entrar o Thiago da Atlético talvez quisesse também certamente queria vê-lo mas não perdendo de 3 a 0 viu é já voltou para o banco ele estava fora no começo do aquecimento que ele estava agora não tanto o Thiago Silva que entrou no lugar do Miranda Thiago Silva volta a seleção brasileira foi convocado esteve nas últimas convocações estava fora completamente fora dos planos do Dunga e agora volta aceitou a posição de reserva pela coerência pela forma que Marquinhos e Miranda vem jogando mas não há dúvida Júnior quanto a qualidade dele eu acho que em breve aos poucos ele vai voltar não é à toa que foi escolhido nos últimos 5 anos um dos melhores zagueiros da Europa e a gente conhece bem a qualidade do Thiago Silva importante porque o time não é feito de 11 né Cazabra lógico essa seleção brasileira o grupo é muito bom o grupo é muito bom de qualidade o comportamento dos jogadores aceitação de participar não importa se está jogando ou não é muito importante falha o Marcelo ali não podia falhar o Messi será que vão dar uma chance para ele partiu Thiago Silva lá vem o Messi Thiago Silva cortou foi bom entrou até num lance importante o Thiago Silva que entrou no final na única arrancada que o Messi deu gente única arrancada que o Messi deu no jogo inteiro a equipe também não ajuda e essa tática que o Bausa colocou no segundo tempo coitado do Messi agora você foi maldoso e aí ele que vai para a cobrança muita gente na área Arisson saiu traçou uma borboleta por ali Arnaldo dois minutos de acréscimo nos fale do juiz não foi uma vitória de 100% o início foi muito complicado mas é um jogo difícil muita rivalidade mas ele conseguiu levar até o final eu vou fazer uma retificação ele agora é o número um no Chile porque o Zé acho que estava pitando agora é o novo presidente da comissão de arbitragem chilena e ele foi promovido a número um do Chile aí o Brasil tentava sair jogando um granato adiantou demais mas o juiz já tinha marcado ou falta e daqui a pouquinho no final do jogo a gente vai ao intervalo volta aqui para mostrar os gols a grande vitória brasileira e depois espere o inesperado porque Marcela recebe sangue no Adnayt a ponto centro de campo o senhor Julio Bascunha grande vitória brasileira 3 a 0 em cima da Argentina o tiro e o Mauro já falaram há quanto tempo o Brasil não ganhava com 3 gols de diferença da Argentina desde 2007 na final da Copa América o Brasil permanece na liderança no número mágico de 27 pontos passando pode chegar aos 27 desde que passa pelo Peru chega aos 24 pontos deixando o Uruguai com 23 os dois vão se se destacando na classificação porque a Colômbia que vem lá atrás vem com 18 pontos vamos botar no frente olha uma grande vitória brasileira para a felicidade do torcedor aqui e para as dezenas de milhões de brasileiros que estavam curtindo com a gente em todo o Brasil voltamos já futebol na Globo aqui é emoção Brasil é amigos da Rede Globo vamos voltando a torcida faz a festa e o Tino Marco está uma das estrelas que golaço que ele fez Tino isso aí que eu gritei com muito gosto um golaço do Felipe Cotinho é isso aí Galvão ele é o artilheiro da seleção esse ano fez 5 gols Galvão dizia que falou com muito gosto a palavra golaço porque realmente mereceu 3 a 0 em cima da Argentina estava nos seus melhores planos nos seus melhores sonhos com certeza jogar contra a Argentina sempre foi um grande sonho toda criança sonha em vestir a camisa da seleção e jogar em uma grande classe como esse hoje a gente se impôs dentro de campo a torcida nos ajudou desde o primeiro minuto e a gente sai daqui muito feliz Galvão muito bem Felipe Cotinho uma das estrelas vamos fazer o seguinte tivemos muitos gols nessa rodada aí a torcida a mamãe traz o filhinho todo mundo feliz gritou que o campeão voltou grande vitória brasileira 3 a 0 em cima da Argentina vamos ver a classificação como é que ficou já são 11 rodadas primeiro turno mais duas rodadas do segundo turno isso quer dizer que total de 18 restam 7 olha lá Brasil 24 pontos Uruguai 23 olha como eles já se destacam Colômbia 18 Equador 17 Chile 17 Argentina 16 ou seja a saída aqui como chegaram o Brasil em primeiro e a Argentina em sexto nesse momento a Argentina estaria fora da Copa não iria nem a repescagem o Paraguai tem 15 deu sorte a Argentina porque o Paraguai jogava em casa o GTI da 18 depois o Peru com 14 está chegando o time peruano vem com tudo para ser uma seleção brasileira na terça-feira a Venezuela 5 a Bolívia 4 e nós temos vários encontros sábado e domingo na Fórmula 1 mas no futebol queria agradecer demais pelo carinho pela audiência altamente significativa tenho certeza que o torcedor brasileiro está muito feliz com esse chocolate com esse 3 a 0 no Brasil em cima da Argentina agora vem aí meu amigo Marcelo Adiné o What Night você continua com a Globo depois do Jornal da Globo programa do jogo tudo muita coisa ainda para acontecer obrigado pelo carinho pela audiência futebol na Globo aqui é emoção Brasil